Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net em outro ambiente, não é, no Box 21, lá na Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão, lá onde você conhece a linha Paulaner de cervejas especiais que está lá, a Porto a Porto trouxe novamente para o Brasil e existe lá no Box 21, melhor happy hour, sanduíche aberto a box, o bacalhau a box e tantas outras coisas que o meu amigo Roberto Aguiar, o meu designator driver, experimenta todas as segundas-feiras no Box 21, ele está sempre lá e como ele é o designator driver, ele me libera para eu dar uma bebiricada, porque se você for beber, saborear um bom vinho, um espumante, uma cerveja, uma caipirinha, um uísque, vá com o seu motorista reserva, no meu caso eu tenho o Roberto Aguiar, zero ponto na carteira, ele é o cara, porque eu, se vou dirigir, eu não bebo, faça que nem eu e tantas outras pessoas que pensam como eu, vai lá e curte, tira o paroim para com a patroa, vai de táxi, táxi é uma beleza, táxi leva da sua casa até a porta do box, do box até a sua casa sem problema nenhum com o melhor motorista que existe na cidade de Porto Alegre, que são os motoristas de táxis. E para falar conosco hoje, nós não vamos falar de táxi, nós não vamos falar de comida, nós não vamos falar de box 21, nós vamos falar de saúde, mais uma vez está conosco o Anderson Lima, que é o coordenador da Vigilância em Saúde da ISMIS, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente chama de ISMIS porque alguém pode achar que a SMS é torpedo, né? Nós já falamos da outra vez, né Anderson, em relação à dengue, que estava próxima aqui, agora esfriou, nós estamos com outras questões, essa semana está rodando a vacinação com a poliomielite, né? E outras campanhas, eu gostaria que tu falasse sobre isso. Muito bem, Ricardo, nós começamos no sábado, dia D, da campanha de vacinação para a poliomielite, né? As famosas gotinhas, né? O sábado foi o dia em que o país inteiro se mobilizou para fazer essa vacinação. A vacinação, ela tem que acontecer de um grande grupo, numa mesma época, para que nós tenhamos uma cobertura vacinal elevada. A meta do Ministério da Saúde é que nós façamos a imunização de 95% das crianças, de zero até cinco anos incompletos, né? E, como o sábado, nós tivemos uma condição climática não muito favorável, né? E vacinamos 70,33% da meta, em torno de 55 mil pessoas, 55 mil crianças, na verdade. A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou, até a próxima sexta-feira, a campanha de vacinação para polio. Então, o que as pessoas têm que fazer? Levar as suas crianças, de zero até cinco anos incompletos, até os postos de vacinação da cidade. Todos os postos estão vacinando, né? São as gotinhas, as gotinhas, elas previnem contra a poliomielite. Embora a polio seja uma doença erradicada no Brasil e nas Américas, no Brasil o último caso é de 1989, em muitos países do mundo nós temos ainda casos de poliomielite. Nós estamos a quantas horas de um caso desses? Olha, na África do Sul nós temos... Oito horas. Oito horas. Nós tivemos o evento da Copa do Mundo, nós teremos em breve eventos internacionais de grande porte que vão envolver o país e, em especial, Porto Alegre como uma das sedes. Então, nós temos que manter a nossa cobertura vacinal elevada. Nós temos uma série de doenças que eram consideradas erradicadas no país e que estão recrudescendo. Então, nós temos que tomar as precauções necessárias. A poliomielite, ela não tem o tratamento, o tratamento é a prevenção. A poliomielite é responsável pela paralisia infantil. É importante nós frisarmos que, como não há doença, a população acaba, digamos assim, afrouxando um pouco o cuidado, afrouxando um pouco com a prevenção. E o que nós temos que fazer é ficar enfatizando a necessidade da população ir até as unidades de saúde e, então, imunizar as crianças. E quanto maior a cobertura, eu também sou oriondo da saúde, eu trabalhei muitos anos na Secretaria Estadual de Saúde. Quanto maior a cobertura, quanto mais crianças se vacinarem num meio, tá? Onde as crianças brincam em conjunto, esta vacinação se espalha. É um negócio interessante da gotinha do Albert Sabin, né? Perfeitamente. A ideia da vacinação, seja para a poliomielite ou seja qualquer outra campanha de vacinação, é que nós possamos ter uma quantidade de pessoas imunizadas de tal forma que o vírus não encontre um meio propício para circular. Então, a grande questão é a cobertura ser elevada. Não adianta a pessoa achar que ela não indo se vacinar, o único risco é individual. Na verdade, a saúde coletiva, ela depende de ações coletivas, como o próprio nome diz. Então, a cobertura vacinal de um número elevado das pessoas vai propiciar que este vírus não circule e aí nós não vamos ter os casos da doença. E é um negócio, nós temos que ter muito cuidado, porque é o futuro das nossas crianças, né? Tem que cuidar muito disso. Eu me lembro que quando começou essa grande campanha, quando surgiu o Zé Gotinha, que era anos 70, anos 80, isso que surgiu o Zé Gotinha, mais ou menos isso, né? Nós não éramos nascidos ainda, né, Anderson? Não é do nosso tempo. Mas foi uma grande jogada de marketing, de saúde. Eu acho que foi a primeira grande campanha que teve, talvez a meningite teve antes. Eu acho que a campanha da meningite, meningocóscica, teve antes a vacinação. Foi alguns anos antes. Mas, assim, utilizando fartamente os veículos de comunicação, se criou um personagem, que é o Zé Gotinha, escoteiros, entidades de todos os tipos, bandeirantes, escolas, supermercados, entidades de classe, todos saíam na rua. Era cada esquina de Porto Alegre. Tu lembra disso, né? Tu passava, tinha alguém para dar a gotinha e a criança já queria repetir a gotinha. Não, não, já ganhou uma, né? Mas foi uma grande jogada de marketing de saúde. E esse marketing de saúde é extremamente importante para conscientizar as pessoas a sair de casa com frio e saber que eles estão fazendo um bem para as futuras gerações, né? Prevenindo contra esse mal que nós já erradicamos nas Américas, mas, como dissemos, né? Está na África. E qualquer pessoa pode trazer esse vetor de volta, né? Pode ser o vetor para trazer essa doença de volta ao nosso país, mesmo estando erradicada. Perfeitamente. É importante a gente dizer que em outros tempos, né? Nós contávamos, inclusive, com a ajuda do Exército, né? As campanhas, elas mobilizavam mais a sociedade. Nós tínhamos um, digamos assim, um apoio popular maior. Mas isso não é uma situação que se dá só com a polio. Nós vimos recentemente, com o caso da vacinação da gripe, né? Que, como no ano passado nós não tivemos caso, a procura inicial era baixa. Só para te terem uma ideia, Andini, nós tínhamos no sábado 1.500 pessoas da Secretaria Municipal de Saúde, espalhadas por toda a cidade, em todas as unidades de saúde, nos postos móveis, em locais de grande circulação, supermercados, shopping centers, praças. É claro que os locais a céu aberto, eles foram prejudicados pela condição climática, né? Mas a Secretaria Municipal de Saúde não mediu esforços, né? Colocou um efetivo significativo na rua, né? Pra que nós consigamos, então, atingir a meta. Historicamente, né? Se nós formos olhar aí, 2010, 2009, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, eles ficam aquém da meta. Fica 83, 88. E o Ministério da Saúde preconiza que uma boa cobertura se dará com 95% da faixa etária alvo, então, imunizada, e 80% dos municípios da região com essa cobertura. Então, é muito importante, oportunidades como essa, programas como o teu, que tem aí um alcance em todas as camadas sociais, que nós façamos esse chamado para os responsáveis, os pais, pra que eles levem as crianças até as unidades de saúde, até os postos, e façam a vacinação, aproveitem, deem uma olhada na carteirinha de vacinação, completem essa carteirinha, né? Nós estaremos vacinando também contra o sarampo, independente do estado vacinal das crianças. Nove estados do país, em função da condição epidemiológica, estão vacinando contra o sarampo. Este ano, o Rio Grande do Sul teve quatro casos importados de sarampo e Porto Alegre, dois. Então, como eu disse, né? Em alguns locais do mundo, essas doenças que estão erradicadas aqui, elas voltaram a recrudecer, elas surgiram novamente. E como hoje as pessoas viajam com muita facilidade, uma hora está aqui, outra hora, como tu dissesse, oito horas pode estar na África do Sul, pode estar na Europa, né? Nós temos aqui toda uma fronteira do Prato aqui, então é muito importante que nós possamos levar até as unidades de saúde, até os postos de saúde, a vacina é gratuita, vai até a unidade e realiza a imunização. O Anderson, que outras campanhas, além da polio, que é extremamente importante, a Secretaria Municipal da Saúde já fez esse ano e está planejando para fazer? Eu, recentemente, agora a questão de uns 20 dias, eu me vacinei contra a gripe e a nova vacina da gripe, ela já vem com a gripe A, inclusive, né? Vem com todo o coquetel de gripes possíveis, né? E já me sinto mais seguro, né? Me sinto mais seguro tranquilamente, porque nós tínhamos só casos importados também da gripe A, né? E quantos casos dos importados evoluíram para casos nossos, principalmente na região noroeste do estado, né? Muita coisa vindo de lá em função da fronteira que nós temos com outros países. E nós fazemos o nosso lado, o outro não faz. Então, o que acontece? Acontece de as doenças não obedecem fronteiras físicas, né? É que nem a internet. A internet está no mundo, aqui ou na China. Não adianta. Tentam, mas não conseguem, né? Que outras campanhas e da importância dessas campanhas que já aconteceram e que viram a acontecer ainda esse ano? Bom, nós, no dia 27 de maio, nós encerramos a campanha contra a gripe A, não é? A vacinação para a gripe sazonal, na verdade, essa vacina, como tu bem disseste, ela é trivalente, não é? A gripe A, a gripe sazonal e mais uma cepa de vírus. Então, protegendo as pessoas contra essas patologias. Nós tivemos também esta campanha para polio agora, não é? Junto com o comitante, o sarampo, né? E no dia 13 de agosto, nós teremos a segunda etapa de vacinação contra a poliomielite, né? São duas etapas. A criança tem que ir duas vezes até a unidade de saúde, não é? Para que a gente possa ter a imunização completa. Além disso, o calendário vacinal, aquelas vacinas que são disponibilizadas pela rede de saúde, elas estão disponíveis o ano todo nas unidades de saúde. Então, a criança, logo depois de nascer, quando fizer a consulta, no sétimo dia, vai ter a recomendação do pediatra, vai até a unidade de saúde, até o posto de saúde, todas as vacinas, elas estarão sendo disponibilizadas, não é? Vai sendo preenchendo a carteirinha da criança e ela vai se imunizando ao longo do tempo, não é? Respeitando as campanhas, estando presente, participando, que esta é a forma do que o indivíduo vai participar da saúde coletiva da cidade, não é? Nós vamos manter uma cobertura vacinal alta, não é? E estaremos fazendo um serviço para toda a cidade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Estamos num bate-papo muito agradável com o Anderson Lima na ISMIS, na Secretaria Municipal da Saúde, aqui na Avenida Padre Cacique. Uma vista muito bonita aqui, mostra o movimento que tem em Porto Alegre. Em frente é o gigante da Beira Rio, está logo aqui do lado, ao gigantinho, ao gigantão. O Roberto não gosta muito, o Roberto Aguiar está de... Não sei porque ele usa gravata azul, é para implicar comigo, será? Deve ser para implicar comigo, mas a gente perdoa o Roberto Aguiar, como eu sou amigo de todos os gremistas, porque nós não temos o que reclamar um do outro, porque um sofre com o outro. Olha, os dois estão danados, né, Anderson? Os dois estão muito danados, o Inter e o Grêmio. É, no início do ano, no Campeonato Brasileiro, ele nos mostra bastante preocupante aqui, né, para o público gaúcho que gosta de futebol, é assustador. É, e a gente não pode esquecer, os colorados não esqueçam, quem é o campeão gaúcho? Está bom, né? Estava ganho para o outro, né? Mas aconteceu o que aconteceu, mas vamos lá, vamos falar de saúde. Anderson, uma coisa que preocupa cada vez mais no mundo inteiro, é que a saúde não é só a saúde dos humanos. Em cada cidade, em mega cidades que existem, uma cidade como Porto Alegre, provavelmente deve ter uma relação, não sei qual é o número, mas deve ter, para cada ser humano, deve ter mais de um cachorro em Porto Alegre. Gato deve ser mais ou menos a mesma relação. Se nós vamos sair dos animais domésticos e vamos pegar os nocivos como os ratos, deve ter uma centena de ratos para cada humano que habita Porto Alegre. E nós, tradicionalmente no Brasil, tratamos essa questão dos animais, sempre associadas a secretarias de saúde. E agora existe uma brilhante ideia, que eu espero que frutifique em Porto Alegre, de nós termos uma secretaria voltada aos animais. Por quê? Não é só o direito dos animais, mas a saúde dos animais é a saúde nossa. Pô, imagina só quantas pessoas não têm um cão, um gato em casa e não vacinam em Porto Alegre. E o que que os cães e gatos são vetores de doenças que pegam nos humanos, estou certo? Como é que tu vê esse tipo, uma criação de uma secretaria nesse sentido, e um tipo de ação mais específica, que não caia no generalismo, me desculpe, da Secretaria Municipal da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, que se preocupa mais com os seres humanos do que com os animais. E mais, aqui em Porto Alegre nós temos uma especificidade interessante. A EPTC cuida de alguma coisa dos animais, recolhe os cavalos, a ESMAM cuida de alguma coisa, a Secretaria Municipal da Saúde cuida de outras. Daqui a pouco isso tudo poderia estar centralizado numa única secretaria, com um único comando, que tem recurso federal e internacional, inclusive, para aportar nessa secretaria e poderia fazer um trabalho muito melhor para defender os humanos e os seus melhores amigos, os cães e os gatos. Bem, eu acho que é uma questão bastante importante que tu abordas. É importante a gente poder dizer que na semana passada foi, não é, a apreciação da COSMAN, da Câmara de Vereadores, o projeto que o Executivo propôs da criação da Secretaria Especial dos Direitos Animais, e ele foi aprovado pela COSMAN, a COSMAN era a última comissão que a Câmara necessitava que o projeto passasse para que ele fosse a votação na plenária. E nós, aqui, da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde, somos completamente favoráveis à criação de uma secretaria que faça exatamente isso que tu disseste, que foque a questão. Nós não nos furtaremos as ações que são de zoonoses ou antropozoonoses, que têm a ver com a saúde dos humanos e as suas intervenções necessárias com os animais. Nós continuaremos fazendo a parte de educação ambiental, a parte de inquérito de mordeduras, a prevenção e combate à raiva, mas existem uma série de outras ações que tu bem colocasse, que têm a ver com a esterilização dos animais, que têm a ver com o tratamento destes animais, que têm a ver com uma série de situações que envolvem o ambiente, os animais e as pessoas, e que hoje ficam, digamos assim, pulverizadas em várias ações que o Poder Executivo, nas suas diferentes representações, tenta executar, mas como não é o objetivo, como não é o foco, ou da Secretaria de Saúde, ou da IPTC, ou da ESMAM, são ações que elas não têm, digamos, a continuidade necessária. Então nós achamos que essa secretaria, ela terá o foco, ela terá o objetivo de cuidar, então, dos animais domésticos, de todas as questões envolvendo os animais domésticos, que vão desde a esterilização, desde a parte de aplicação de vacinas, desde a parte de educação ambiental, junto com algumas comunidades, com a parte de ressocialização, com a parte que envolve um mundo de situações que têm interface com estes animais e com o ambiente. Acho que nós, o município de Porto Alegre, de forma inovadora, nós não temos conhecimento que outro município ou outro Estado tenha uma secretaria com este objetivo e com este viés específico, nós estaremos dando um grande passo para equacionar uma situação que, a algum tempo, ela vem sendo, digamos, ou relegado, ou encarada de forma, em partes, e não como um todo. Nós temos a certeza de que esta secretaria é o passo inicial e que, na medida em que a secretaria for estruturada, recursos serão destinados às ações que esta secretaria vai realizar. Nós temos hoje o COMPAD, que é a Coordenadoria Especial de Proteção aos Animais, que, digamos assim, é o ambrião desta secretaria e que já, por ser uma coordenadoria com foco específico a essa questão, fez uma série de ações, ações inovadoras, ações de grande porte e que, com certeza, deram o substrato necessário para que a Câmara de Vereadores amadurecesse o projeto e ele vai à votação, acredito que ainda não tenha ido, mas que aprove esse projeto e torne Porto Alegre, mais uma vez, na ponta, podendo estabelecer políticas inovadoras, soluções novas para problemas que nós temos e que são de difícil solução. Hoje, o município, de alguma forma, não só Porto Alegre, mas vários municípios, eles têm uma parceria com as ONGs, mas esta não pode ser o trabalho exclusivo da ONG substituir o Poder Executivo, na verdade, ela deve ser uma forma auxiliar ao Poder Executivo, então, havendo um local de referência onde possa, inclusive, organizar as ONGs, o seu trabalho, possa ser de referência para que todo o trabalho organizado, civil ou não, possa estar acontecendo nessa área, nós somos favoráveis, achamos que o município dá um passo inovador e que está construindo aí uma solução bastante ideal para o problema que existe e que tu bem colocasse. E o negócio interessante, Anderson, é essa inovação, esse primeiro passo. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado foi a primeira no Brasil e surgiu de todo aquele movimento do José Lutzenberger e os ecologistas aqui no Rio Grande do Sul, que forçou ou criou um ambiente propício para que se criasse uma secretaria voltada ao meio ambiente pioneira no Brasil. Mas, o Anderson, outro dia eu conversava com o San Giovanni, teu colega aqui na Esmias, e lembrava um caso, aquela partida de vacina de um fabricante de vacina contra a raiva nos animais, que matou alguns animais no Brasil, essa partida foi recolhida e alguém chegou e disse não, mas está erradicada a raiva no Brasil, a raiva animal. E não é bem assim, eu disse não, eu vou continuar vacinando os meus cachorros por muito tempo ainda. Eu me lembro do Zé Gotinha, não temos a paralisia infantil aqui, mas a gente continua vacinando. Estou certo? E mais, a raiva está mais próxima do que a gente pensa? Veja bem, nós temos alguns casos verificados em animais, em morcegos, então é bastante importante a gente poder alertar a população, morcegos adentrados, caídos, que eles não sejam tocados, eles devem ser, digamos, descartados, mas com toda uma proteção, com luvas, com aquela sacola plástica de lixo e tal, a pessoa não deve tocar nesse morcego. Nós tivemos o ano passado ações de bloqueio vacinal, onde nós, por termos encontrado um morcego positivo para a raiva, fizemos num raio significativo ao redor dessa residência onde o morcego foi encontrado, a vacinação dos animais. É importante nós podermos vacinar os animais para que a gente não mantenha ou não tenha possíveis casos de raiva humana. Os animais, sabido, a raiva humana, ela não tem cura, ela é fatal, então é importante que nós possamos, aqueles que têm os animais, que tenham cuidado com o seu animal de estimação, que possa fazer todo o cuidado e ter a sua vacinação de forma adequada, e a população, de um modo geral, que tenha muita atenção. Às vezes nós moramos em áreas de adensamentos populacionais, com muitos prédios, e achamos que estamos livres de algumas coisas que estão mais próximas de áreas com casas e com muitos animais, mas nós temos os casos, os casos recentes, eles foram verificados em morcegos. É importante nós, esse morcego, ele, tocando ou mordendo a saliva dele, ele pode contaminar o cão, o gato ou até a pessoa. É importante, então, que nós possamos estar muito atentos a essa situação e, se for possível, vacinar os nossos animais. Anderson, quem quiser maiores informações, pode telefonar para quem, site na internet e e-mail que o Roberto está botando tudo aí na tela. Bom, o telefone direto da Vigilância em Saúde é o 3289 2400, nós temos o e-mail que é cgvs.prefpoa.com.br, o 156 também é um canal muito eficiente de contato com a Prefeitura e com a CGVS, e a página, que é a página do município, da Prefeitura de Porto Alegre, que é portoalegre.rs.gov.br, onde as informações que a CGVS tem para passar para a comunidade estão à disposição. Obrigado, Anderson. Este é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133 25 51 21.